Música Saudações pessoal, daqui quem fala é o Minashiro, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês Eu estou aqui andando em volta desta mesa, mas enfim, vamos aqui para continuar com as decorações desta nossa sala de trabalho Nós sim, neste vídeo vamos decorar tudo o que está a faltar, então neste vídeo as decorações desta sala também já ficam terminadas Eu sei, tecnicamente foi dois vídeos para decorar o quarto, dois vídeos para decorar esta sala de trabalho Ou seja, porque são áreas grandes, tipo, vocês sabem, são salas de 15 por 15 Então tem muita decoração para colocar aqui, o corredor, até foi mais fácil e mais rápido Então vê que ela é fininha, tem apenas umas decoraçõezinhas pelas paredes para colocar Mas isto aqui, ó, são salas bem grandonas, por isso é que acabou por demorar um pouco mais E bom, o que é que eu estou a planejar fazer? Esta mesa central, ela vai ser para os itens de trabalho que são menos utilizados O que é que se usa menos? Coisas como a bancada de ferrareia, que só se utiliza eventualmente A bancada de cartografia, por exemplo, que também é muito pouco utilizada Então vão ser para esses itens que têm menos utilidade Só que antes disso, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui no Lampião e vou fazer o seguinte Então vou mirar aqui É meio chato Na verdade, o alçapão, eu acho que tem que colocar o alçapão uma linha mais acima Vamos ter que colocar aqui este alçapão Que eu quero, ó, colocar aqui pelos cantos Aqui, ó Virei aqui Coloca aqui Coloca aqui E coloca aqui O único possível podemos colocar aqui por baixo também Assim Vai aqui E aqui Meu Deus do céu Vai Eu ando criando este efeitozinho Aqui, ó Vai começar um quadradozinho na diagonal Tentar fazer um circulozinho Um circulozinho Deste tamanho, isto é o melhor que dá para fazer Mas enfim Bom, para quê? Para colocar o Lampião por aqui Eu já estou a mirar na laje Porque assim o Lampião já fica ali, ó Apoiado E desta forma, nós já colocamos uma iluminação Completa em volta Deste centro E já tenho a decoração aqui por estes cantos Se quiserem Podem até mesmo esconder a iluminação por baixo dos tapetes Então Quanto mais iluminação carregarem Por baixo dos tapetes Pode ser tocha mesmo Ok? Pode ser tocha Que vai iluminar do mesmo jeito Tá bom? E é bem mais barato O Lampião por outras pessoas não está Busando nuggets de ferro Então é Aqui por baixo podem colocar tocha Está vendo? E aqui em cima Aqui em cima Eu vou colocar Ver algo um pouquinho mais natural Na verdade Vou tirar aqui e colocar folhas De azaleia normais Tipo, anuncia tudo Com folhas de azaleia fluorescente Vem aqui Coloca aqui E coloca aqui Agora com a ametista Ok? Pega aqui Neste cristal de ametista E pega no vaso E eu vou precisar também Novamente Está bem que as flores que eu vou Que eu vou mais utilizar nesta decoração É o alho silvestre E a telipa rosa Que são as cores que mais ligam Com a temática desta casa Para fazer o seguinte Então Aqui ó Vou colocar Então O cristal de ametista aqui E agora nesta diagonal Então ó Entrando Tem que ir do lado direito E do lado esquerdo Agora dos outros lados Vai ter o vaso E podemos colocar O alho silvestre E o meu telipa rosa Sem qualquer um Tipo Eu coloquei telipa rosa Aqui mais perto da porta Este alho silvestre Mais perto Daquelas Decorações de alim Mas pode ser em qualquer lugar Vendo porque aqui ó Temos bastante espaço Para colocar o restante Das decorações Que nós pretendemos Então Vou ir aqui Em blocos funcionais E vamos colocar Que é menos utilizado Bancada de ferraria Vamos colocar aqui A bancada De cartografia Podemos aproveitar Já é que é a área de trabalho Vamos colocar A área de trabalho De tudo Vamos colocar aqui Vamos buscar na composteira Também E eu só não coloco Aqui a É lá A bancada de arquiflecha Porque acho que ela Nem menu tem Tipo Estou a ver ó Nem menu tem Não tem nenhum menu Será Seria apenas para Para abrir E ver alguma decoração O que é que eu pensei Em fazer Bom Eu vou colocar A composteira Aqui ó Aqui por Por estes cantinhos Aqui Colocando 4 composteiras Se bem que Se eu colocar aqui Não fica acessível Então é Tecnicamente Não vai fazer lá Muita diferença Enfim Tira Eu queria colocar A composteira ali E os blocos Decorativos em volta Mas Não vai fazer diferença Só que depois nós Não conseguimos acessar Então Eu vou fazer o seguinte Bancada de ferraria Aqui E do lado direito A bancada De cartografia Agora venho para este canto Abre aqui o lado oposto Novamente ó Bancada de ferraria Do lado esquerdo E a bancada de cartografia Do lado direito Vendo ó Lado esquerdo Lado direito Nesta diagonal Agora venho para cá Lado esquerdo Lado direito E para aqui Podemos colocar Composteira do lado direito Bancada de arquiflecha Do lado esquerdo Então aqui ó Lado esquerdo E lado direito Bom aqui no centro Temos então As decorações Do que seria menos Utilizado Então elas estão ali Separadinhas Agora Para aqui ó Para aqui Eu vou fazer o seguinte Vou colocar Folha E folha Para cá Quando tiver escada Eu vou colocar folha Aqui a mesma coisa Colocar folha aqui 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 e aqui Vou colocar folha Aqui e aqui Onde tem escada Em cima Eu coloco folha Agora Agora vamos pegar sim Na crafting table Ok Na bancada de trabalho Aqui na bancada de trabalho E Eu vou fazer o seguinte Bancada de trabalho Vou colocá-la aqui Junticão Vou colocar a bancada de trabalho Aqui e aqui Tipo eu não quero colocar aqui Na frente onde tem vidro Senão vai se conectar Então vamos colocando aqui Vamos colocar aqui em cima mesmo Ok Em cima também Vem cá para ter crafting tables Pertinho De qualquer lugar Que nós queremos Agora Vem cá para os blocos funcionais E vamos pegar no que seria mais utilizado Como bigorna E cortador de pedra Que seria mais utilizado O rebolo São itens que se utilizam muito mais As fornalhas Vou já aproveitar e pegar nelas Ok Para agora Fazer o seguinte Então aqui eu vou colocar Bigorna em cima do lado esquerdo Bigorna em baixo do lado direito Cortador de pedra E cortador de pedra Desse lado Eu vou colocar um rebolo Aqui E um aqui E a bigorna aqui E uma outra bigorna aqui Porquê? Porque a bigorna é muito mais útil Do que o cortador de pedra O cortador de pedra Ela tem durabilidade infinita Já a bigorna Depois de utilizarem um tempinho Ela vai se quebrar Então Sempre tento carregar um pouquinho mais da bigorna Então vou fazer a mesma coisa aqui Bigorna aqui Bigorna aqui E agora Vou colocar um cortador de pedra aqui em cima E um rebolo aqui em baixo Deste lado Eu já vou fazer o seguinte Fazer algo inverso Tão verão Temos um cortador de pedra aqui em cima Então vou colocá-lo aqui Estão vendo? Colocá-lo aqui E aqui em baixo Bigorna aqui Bigorna aqui em cima Estão vendo? Bem que invertendo Ok? Invertendo E embaixo O rebolo Ah não Espera aí que aqui está errado Aqui está errado Aqui embaixo é rebolo E aqui é bigorna Isso E porquê que eu não coloquei fornalha ainda? Por um simples motivo Porque as fornalhas Elas vão vir para cá Ok? Elas vão vir para cá Vou utilizar Aqui esta parte central Para colocar Dois defumadores Aqui eu vou colocar Dois autofornos Porquê? Porque esta é a fornalha Que é menos Estas duas longas Que são menos utilizadas Esta só dá para comida Esta só dá para minérios Enquanto a fornalha normal Ela dá para tudo Ok? Tudo Então ter duas fornalhas Dois defumadores E dois autofornos Já é o suficiente Para vocês estiverem um pouquinho Mais apressados Tenho estas fornalhas Para agilizar um pouquinho Mais o processo Ok? Para cozinhar a vossa comida De forma mais rápida Ou cozinhar os vossos minerais De forma mais rápida Mas a fornalha principal Ela vai vir aqui Ok? Uma paradona Ok? Completa Apenas com fornalhas Isso significa Temos aqui Um Espera aí Deixa eu contar Um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco, seis Desses três, dezoito Temos aqui Dezoito Fornalhas Normais E isto aqui É mais do que o suficiente E pô Dezoito fornalhas aqui Mais dois autofornos Mais dois defumadores Vai totalizar Vinte e duas fornalhas E isso Já está ótimo Então Isto é realmente O que eu recomendo Estas aqui Tem sempre em menos Quantidade Que são muito menos utilizadas Agora nesses espacinhos aqui De ver aqui Que ficaram em branco São as decorações Padrão Nós já temos utilizado O cristal E a batista grande Vamos pegar então No lampião Vamos pegar também No vaso E nas flores Estou com preguiça Eu acho que coloquei Foi para aqui Coloquei Aqui ó Vamos pegar aqui Diretamente Porque aqui diretamente Não estou com paciência Para abrir um inventário E bom E basicamente É o seguinte Eu vou colocar Lampião aqui Lampião aqui Em lados inversos Agora vou pegar também Em pepino E em ovo de tartaruga Agora Vaso também vai vir aqui ó Em lados inversos Em cima Um Dois Três Quatro Pepinos Embaixo Um Dois Três Quatro Ovos Vou colocar o alho silvestre Embaixo A tulipa rosa Em cima Estou vendo Fazendo aquela decoraçãozinha Em vez Vocês já conhecem E agora aqui No restante Coloca cristal diametista Vem aqui Cristal diametista Cristal diametista Aqui E agora sim E agora sim Toda esta nossa área De trabalho Ela está completamente Decorada E lindona Olha aqui como ficou bonita Ficou bem bonita E tem tudo Tudo o que vocês precisam Composteira Isto aqui é só decorativo Porque literalmente não tem Para nada Não tem nem menu ainda Já foi adicionada Há um tempão E nesse caminho Também não tem Tem a bancada de cartografia Tem a bancada de ferraria Que são os itens menos utilizados Porque estão aqui para o canto Para aquela Temos a crafting table Que é muito utilizada Cortador de pedra Pigorna Rebolo Temos para aqui também Estes três tipos de fornalha Estão de tudo Tudo o que vocês precisam utilizar Tudo Já está aqui Então é a salia Que vocês vão ver Com frequência Quando quiserem Trabalhar Nos vossos recursos Que vocês vão coletando Tá bom Mas enfim Então é isso Eu neste vídeo vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau